Oi gente, boa noite, quanto tempo? Eu descobri uma coisa, eu achei que esse meu Instagram não tava fazendo um live, mas na realidade eu só fui bloqueada de não monetizar, eu achei que eu não podia fazer live até, até quanto? Até janeiro, vocês também, galera tu pôs um peso, e aí, vocês estão bem? Como vocês estão? Quanto tempo aqui no Instagram, né? É, pô, eu achava que era isso, mas na realidade eu posso fazer live, eu só não posso monetizar, eu só tenho que tomar cuidado aqui nesse, né? Recebendo uma notificação. Boa noite, galerinha que tá chegando aí. Agora todo mundo tá no rolê, né? Avan tá estudando, gente. Tava lá até agora há pouco, tô fazendo um curso de autoescola, tava estudando agora há pouco também. Vou fazer a prova da autoescola terça-feira, morrendo de medo. Eu tô bem, hein? Hoje nós fizemos que 48 a gente não foi pra academia, mas tá bom, pelo menos o que 48 eu acho que é o mais importante. Pô, a gente tá fraquinha de sair, hein, eu e ela. Mas eu gosto de ficar em casa, tá bom. Sexta-feira é o dia que tá todo mundo na rua, né? Vai dar tudo certo. Tô confiante, tava fazendo uns, eu fiz dois simulados ali agora. Mas tem umas perguntas, véi, que eu nunca nem estudei o que eles fazem assim, umas paradas de estreia. Ficou um pouco de medo, não vou negar, não. E vai dar certo. Tô super ansiosa pra começar as aulas práticas, né? Importantíssimo. Eu estou em casa. É, mais ou menos, aqui em Brasília é 40, né, perguntas. Tem que acertar 28. É, então. Vou ficar cinco minutos em cada questão. Avan tá estudando, gente. Boa noite pra quem tá chegando. Eu tava aqui respondendo as perguntas, eu falei, ah, vou abrir uma live que eu vi que tava dando pra fazer. Tô bem cansada também, eu acordei muito cedo hoje. Ai. Muito machucada. Você está com brilho diferente. É bom se fosse pra comparar uma cor, seria rosa. Como assim, rosa? Eu tô, tô fazendo simulado. O custo que eu tô, o custo que eu comprei, que é do meu professor da autoescola, muito bom o custo dele. Eu até ofereci pras meninas lá no Instagram, reserva. R$ 49,90. Eu peguei um link de afiliados. Se alguém quiser comprar, eu posto aqui depois pra vocês. Muito boas as aulas dele. Aí, cada aula, cada aula que termina, tem um teste bem legal. Ótimo. Oi, Ju. Live surpresa. Tá, gente? Quando você tá estudando. Boa noite do Ana Moura. E vocês? Me conta aí de vocês. Vocês já sempre sabem. Zulinho. Nossa, tô. Mãe do som. Às vezes a gente faz uma live aqui com vocês. Só que vocês sabem que... Aqui no Instagram, no nosso oficial, pelo menos a gente não tá... Tentando que evitar muitas coisas, né? Porque o nosso Instagram tá ameaçado. Vocês viram o Holy Friends que vai ter no Instagram? Vocês viram? Uma amiga minha comentou, falou assim... Será que isso que eles estão fazendo no e-marketing? Pra... Pra depois vir com uma parada paga, né? E aí eles vão vir com o Holy Friends. Vai ter o Holy Friends dentro do Instagram. Né? Pesadão. Sua caixinha de perguntas tá cheia. Será que eu consigo... Uh, eu consigo ver aqui, hein? Vocês estão conseguindo ver minha caixinha de perguntas? Vocês conseguem ver? Ou não? Eu estou aqui quebrada de faxina. E a nossa faxina... Vai ser domingo. Pô, gente. A gente gravou Eu Nunca Pesadão. Não consigo monetizar. Vai ficar limitado. Foda, né? Complicado. Deixa eu ver aqui essa caixinha de perguntas. Eu não sabia que vocês conseguiam ver. É... Não. Conseguimos. Top. Deixa eu ver aqui então as perguntas. Pergunta dos stories. Ah, não mostra mais a pessoa, não é? Não. Não. Teve alguns que eu já respondi, né? Prefere ler ou ver filme? Ver filme, né? Ver filme, né, gente? E a Lilia... Lilia come cozinha. Amanhã eu estou pensando em gravar um vídeo. Pensando ver o que eu vou fazer para cozinhar. Queria muito fazer um baião de dois com peixe frito. Tô com vontade de comer. Mas eu acho que não vou fazer isso amanhã. Mas... Essa semana eu acho que sai. Vai fazer um jantar para a Luvão, para comemorar? Boa ideia, posso fazer, né? Só não sei o quê. Tem que ser um prato mais fino. Beijos, Uruguai. Beijo, Lívia. Não, não conheço Minas Gerais. Tenho vontade de conhecer. Deve ser bem bonito. Amanhã, tem muitas coisas. Do que você mais tem medo? Teu edad, minha mãe morrer. Te levar para jantar? É isso que eu vou levar ela para jantar. Onde você quer ir? Não sei, me surpreenda. McDonald's. Hã? McDonald's. Não, mas aí é todo. Mas você prefere sair para jantar ou você prefere que eu faça para você alguma coisa? Não, eu prefiro que você faça o almoço e que a gente sai para jantar. Ah! Ah! Em falar em comida, eu estou com fome. Meu Deus, minha cabeça está pirando. É... Fazer aquela tapioca para a gente. Pode fazer, pode fazer tudo o que você quiser fazer. No dia 14, eu vou fazer uma tapioca com queijo. Se você pudesse viver em um novo país, qual seria? Portugal. Que é o mais próximo do que eu sei falar. Do que eu consigo falar, né? Se eu fosse para outro lugar, minha filha está ralascada. É o que eu ia pedir. Ah, fala para as meninas que eu ia entrar lá no ano close para falar com elas do ano pouco, ano pouco, mas pode ficar em clube. Você vai? Não, mas você entra depois. Estava era fumando fino? Não, linda. Não estava fumando fino, não, porque eu nem fumo. Fumo maconha, não, tá? Meu olho está vermelho assim porque eu estou cansada de trabalhar mesmo. Estava fumando cigarro. É, então, Portugal parece bem legal, tem bastante brasileiro também. Então, acho que seria o melhor lugar, assim, no momento, para mim, seria lá, né? E eu não tenho muita curiosidade de conhecer fora do país, não. Mas, ultimamente, vem me gerando uma certa curiosidade de conhecer Portugal. A gente tenta ter seguidora de lá. Eu tenho uma amiga lá, um casal de amigos que moram lá também. Deixa eu ver aqui as perguntas. A vontade de estudar, né, gente? Lílian, tem vontade de eu já viver na Bahia? Tenho vontade, gente. Ela deve ser muito massa. Lílian, acho linda a sua relação com os pais da Vã. Fala um pouco sobre a relação de vocês. A nossa relação é muito boa, gente. A gente se dá muito bem, a gente se trata muito bem, né? Eles sempre vêm aqui. Todas as manhãs que estão vindo aqui estão mais frequentes, né? Inclusive, eles nos viram aqui ontem e foram embora agora à tarde. Nossa convivência é muito boa, assim, eu acho. Vou escrever aqui. Peraí. A Vanessa está estudando. Pra vocês. O pessoal que tá entrando aqui. A Vanessa tá estudando. Vou fixar aqui esse comentário. Como é fixado? Dá pra fixar mais não, é? Pronto, gente. Aí, ó. A Vanessa está estudando. Fixado. Beijo no pescoço ou mordida? Mordida, né? Que eu sou vampiro. Tem alguma dúvida atrás que eu já respondi? Eu já respondi. Você se considera uma pessoa feliz? Claro. Eu sou muito feliz, gente. Amor, eu faltei. Eu tô te assistindo um pouquinho. Tá me assistindo? Eu estou nos meus cinco minutos de descanso. Vem aqui. Não. Meu querido povo já viu a gente de tanto jeito doido aqui na internet que aparecer desse jeito aqui não é nada. Ô, Ziggy. Você é muito lindo, Ziggy. Parece um bonequinho, olha. De pelúcia. Ei! Ei! Eu tô com tanta vontade de comer algumas coisas que eu não posso. Dieta é complicado. Eu tenho que fazer um fórum da faculdade. O que é isso? Ah, eu tô louca pra fumar as coisas que eu não posso. Parece que não é live fumando, né? Nas outras eu apareço, mas esse aqui que tá mais ameaçado eu não posso. Tô mais tratado da faculdade aqui no meu. E nem me fala, tem um monte de coisa pra estudar. Só que eu tô dando ênfase assim pro... Tô de escola, mas vou estudar. Vou estudar estética, porque eu não vou estudar aqui não. Como essa é mãe de três gatinhos, qual o mais apegado em você? Ai, eu amo os três, mas o que é mais apegado eu acho que é o Johnny. Vou salvar a live. Ai, amor, eu queria, mas eu não posso. Ai, já vi umas três pessoas comendo pizza, olha. Nossa, não fala, não me mostra. Ô, várias pessoas comendo pizza aqui. Tô com muita vontade. Eu parei cinco minutos e vi várias pizzas. Olha, uma pizza, duas pizzas. Mas você pode comer o que não posso. Eu não posso, eu tô te desiguando. Ai, eu tô emagrecendo. Na medida que é possível, mas tô, né? Queria emagrecer. Vai ter jogo hoje? Vai ter jogo de quem? Vai ter jogo da Argentina. Ai, queria tanto levantar a zigue. Amor, vem cá. Olha aqui, amor. Vem cá. Pega ali o controle pra mim. É que essa posição que eu tô, eu tô bonita. Se eu levantar e o pessoal vai ver. Sabe aquele vídeo que eu fiz? O outro também. É muito focada. Eu aí, se eu tivesse com o fone. Sabe aquele focada. Obrigada. Ai. Oi, não tem. Deixa eu colocar aqui, vai ter jogo. Já teve? Poxa vida, achei que era agora a noite. Deixa eu ver se tá passando algum jogo aqui. Oi, se... Pode falar palavrão aqui, né? Saco desse pessoal recolhendo lixo aí. Fica um barulhão aqui, velho. E no vídeo do Eu Nunca que passou o trem. Nossa, a gente gravando Eu Nunca, a linha do trem é bem aqui atrás. É o... Bem... Bem na hora que eu tava imitando vampiros. Pelo menos, pelo menos, foi na hora que você tava fazendo graça. Eu fiquei. O que que é isso? Tá passando o jogo da gente, não tá ganhando de 1 a 0. Ah, onde tá passando esse jogo aí? Deixa eu ver aqui. É esse o jogo, mas eu quero ver. Ah, deve tá passando... Onde tá passando o jogo? Esporte TV, deixa eu ver. Troca de passos... Não... Já acabou. Já acabou o... Oh, meu Deus! Eu faço o meu próprio jogo. Depois eu vou jogar. Com a Nanda. Você tá escutando barulho? Comebol feminino. Com o Brasil e olha lá. Deixa eu deixar passando o futebol aqui mesmo. Acabou. Oh... Queria ter pra assistir. Tá passando nenhum jogo importante? Deixa eu ver. Na Premiere, não tá passando nada. Ai, não comeu no Java. Eu comeria... Eu comeria o Hot. Eu comeria o Hot. Eu comeria o Hot. A gente não venceu. Vai ter Brasil e Argentina. Eu sempre transmito os jogos lá no meu close. A gente sempre assiste juntas. Top. Aí vai ser quando? Terça-feira. No dia da minha prova. No dia da minha prova vai ter o jogo pro Brasil. Mas já vou ter acabado. E se Deus quiser, já vou ter passado também. Vamos jogar um FIFA. Vamos, gente. A gente ia postar lá no meu reserva, quando o meu Instagram tava desativado, pra gente fazer um campeonato de FIFA. Só que o que eu tenho é o 2022. O que eu tenho é o 2022. Você quer, amor? Hot. Hot. Ó, já melhorei, ó. Tô comendo um Hot já, hein. Você vai comer o quê? Ai, eu vou comer um... Tem maqui. Tem maqui. Eu gosto desse aqui, ó. Isso aqui é muito top. Yasuma. Não me mostrou. Chuma, chuma? Yasuma aqui. Esse negócio aqui, ó. Isso aqui é top. Isso aqui é muito gostoso, véi. Isso aqui é muito gostoso. Isso é muito gostoso. Tem aquele camarãozinho crocrante? Não sei. Eu vou ver. Eu nem sei se entrega aqui. Puxa entregar aqui, né? Mas deve ter outro. Mas eu quero esse. Eu gosto desse. Tem um tá escrito ali, xinga e onjung. Não, eu gosto desse. Xinga e onjung. Peraí, gente. Eu vou fazer xixi. Esse aqui é, amor. Ó, tem maqui salmão samaricado. É muito bom. Você vai gostar. Eu tenho certeza que sim. Amor, é maçaricado. Amassado? Maçaricado é tipo no fogo. Ele não é cru. Ah, já que era amassado. É uma delícia. Não, se você pedir... Você não pode... Peraí, gente. Deixa eu me limpar aqui, né? Pelo amor de Deus. Vocês querem me ver me limpando também, rapaz. Me respeita. O quê? Não, mas aí você vai ter que pedir um... Se você pedir quatro hot pra mim, você não vai comer o meu não. Você quer comer o que? Camarão? O que que tem aí? Camarão crocante. Eu quero um. Não, não vende um. Você tem que entender. Vem seis, vem doze. Mas é porque eu fico cheia com isso. Você vai comer um? Eu sou fixa. Você vai comer um? Eu quero comer um desse e eu quero quatro hot. Não tem como pedir um. Você não entendeu. Mas você come isso aí, não come? Mas eu vou pedir outra coisa pra mim. Eu queria experimentar o temaki. O temaki eu vou pedir. Só que eu vou pedir uma sarincada pra você provar. Tá. Então é assim. Você não gosta, porque eu vou comer ele sozinho. Tô brincando, amor. Não, você tá falando a verdade. No fundo, tem um pouco de verdade. É muito bom. Gente, eu vou fumar, mas eu vou fumar escondido aqui na live. Cigarro, tá? O povo tá falando que eu tô fumando uma coisa mal. Respeita, rapaz. Se eu fumar, você pode estar aqui dentro da minha. Tem hot aqui. Não é a mesma coisa, não. Mas a vida é louca. Joga isso aqui fora. Quem, amor? Hot. Hot Philadelphia. Philadelphia é aquele queijo, não é? Você vai querer? Não, eu quero comer só um pedacinho do seu. Hot Philadelphia. Hot, rolinho. Mas eu quero frito. É o frito! Não me engana. Bem oito. Não, tá bom. Eu como. Cigarro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Me respeita. Ai, meu Deus. Foi. Ô, parede fazer barulho, hein? Isso aqui é muito gostoso, amor. Ai, eu queria comer tantas coisas. O quê? Mas você vai querer também o camarão? Não. Eu não aguento comer muito, não, isso aí. Ainda mais o camarão. Eu comeria um só. Eu vou fumar assim. Ai, eu queria comer dois do negócio. Mas eu não tô aparecendo fumando, gente. Eu ia comer duas coisas diferentes aqui. Eu gosto desse aqui, ó. Tem um negócio do japonês que é muito gostoso. Não é esse? O nome é Kim. Kimi. Aqui, ó. Kimi maçalicada. Olha aqui, ó. Como é que é? Tá vendo? Essa é a lagosta bronzeada. Que lagosta, amor. Isso daqui é temaki. Ele foi... Ele não vai vir cru o negócio, entendeu? Foi maçalicada. Ah, tá. Isso é um temaki? É. É muito top. Gente, eu vou fazer comida japonesa no meu quadro. Vou até mostrar pra vocês o que que eu tenho aqui, ó. A moça tem que postar os vídeos das coisas, hein? Das coisas. Você mostrando os recebidos dessas coisas de casa. Vou mostrar pra vocês aqui. Exclusividade, tá? Exclusividade. Pode mostrar, amor? Ou você vai mostrar no seu canal? Você vai mostrar isso? Pode mostrar. Pode mostrar. Pera, eu vou montar primeiro. Depois eu mostro pra vocês. Ah, não. Já tá na caixinha. Me respeita, filha. Que eu sou xingui-jongui. Ah, isso aqui é muito bom, amor. Ó, gente. Que legal. Pra fazer comida japonesa. Aí eu comprei. Será que entrega? Ganhei. Comprei não, ganhei, né? Ó. Pro meu canal, aí eu vou fazer. Quero fazer hot e tal. Gostaram? Legal, né? Legal, né? O que que é isso? Você tirou uma frase todos os dias? Eu tava tirando, só que as minhas tava escolhendo aqui atrás. Você guardou as que estavam aqui atrás? Não. Então alguém tirou. Será que seu pai jogou fora? Seu pai jogou fora. Todo dia eu tiro uma frasinha. Vamos tirar aqui uma frase aqui pra vocês, vai. Você pediu o hot? Você pediu o shoyu? O shoyu? De várias coisas. Vamos tirar aqui uma frase aqui pra vocês, ó. Ó, eu vou coisar porque tem muito, pode ir mais cheio. Então vamos lá. Qual cores? Quais as cores aqui? Vamos ver. Escolhe uma cor, amor. E qual que tem? Joê? Quero esse azulzinho. Esse? Essa frase aqui vai pra você. Ai, eu tava estudando, vocês tão me atrapalhando. Nossa, acho que essa aqui foi pra mim. Abandone os padrões que limitam sua criatividade. Faça, crie, confie, acredite. Receba! Na sua cara, tá porra. Foi pra mim, eu falei que era pra vocês, mas foi pra mim. O universo deu um muro na sua cara. O universo me surpreenda. O universo me surpreenda. Agora a gente vai abrir aqui. Sabe aquela coisa assim? Vou abrir aqui um versículo da Bíblia pra ver, ó. É perigoso essa Bíblia da minha mãe, minha filha. Vai sair uma porrada aí pra você também. Então, a virgem se alegrará na dança. E também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo. Jubilou. Não, essa linguagem aqui não. Eu tenho que pegar um abrigo e um conceito da atualidade. Vocês vão falar, mas o que é júbilo? Eu vou falar, deve ser o nome de uma pessoa, né? Júbilo. Júnior. Até ia ler a frase pra vocês, mas... Deixa eu ir pra lá. Então, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, meu Deus, não posso aparecer e fumar. Eu fumo, cigarro. Só que eu não fumo. Júbilo, amor. Não sei, deve ser o nome de uma pessoa. Júnior. Júbilo, é tipo assim, tá alegria. Ai, então vai ser uma festa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Exclusividade, tá? Fala comigo, bebê. Só não olha pras roupas, tá, gente? Que é a varanda que é fechada. Não tem problema, não. A gente vai voltando aos poucos e a gente vai criando intimidade aos poucos de novo. Todo mundo. Tá? Não sei que vocês gostam de mim, né? Lá, 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 lá. Fala comigo, bebê. Ó. É. Pra que falar se você não... Calma. Não aprendi, só sei tocar isso. Gostaram? Meu cantinho aqui, ó. Meu violão. Teclado. Tô aprendendo a tocar, filha. Me respeita. Fala comigo, bebê. Vou aumentar aqui um pouquinho mais pra vizinha abordar. A vizinha aqui toca piano. Ó o que é que tem aqui no meu teclado, ó. É um negócio de guitarra, ó. Pra que falar se você não quer me ouvir Só sei isso. Ah! É, foi isso que eu vi na internet. Mas eu vou aprender. Vou entrar na aula. Vou trocar pra vocês. Tava pegando as músicas evangélicas. Aquela música Sei que os teus olhos Vai ser bem legal, né? Quando eu aprender Por enquanto eu não sei Só queria mostrar pra vocês Mas essa é novidade É novidade, né, gente? Pega a gente Vem com a guitarra Kimi e seus teclados Anota aí Kimi e seus teclados Oxe, eu achei Eu achei um papelzinho perdido aqui Foi você que jogou? Ó Apareceu um papelzinho Dessas fraseszinhas aqui Onde eu tava sentada Deixa eu ver o que que é Não Peraí Não desiste Vai em frente Sempre há uma chance De você tropeçar Em algo maravilhoso Acho que eu vou sentar ali na mesa Que tá mais claro Pra vocês ficarem olhando Meu gosto lindo Sem maquiagem Vai ser show, gente Tô super ansiosa Pra aprender É... Deixa eu só pegar um negócio aqui Rapidão, gente Peraí Godinho O menino foco Da minha mamãe Os meus meninhos lindos Da mamãe Eu tô assistindo você, amor Não consegui Amor, você quer participar, né? Vem Não, eu tô muito bagunçada Então se arruma Não A gente faz 5 horas de live Não, eu tô muito De vontade E se você se arrumar E eu também É verdade Mas eu vou ficar aqui Quem sabe no domingo A gente não faz uma live aqui com vocês Elas iam querer que a gente se arrumasse agora? Vocês iam querer que a gente se arrumasse? Não, eu tô muito Fazer uma live Imagina você Só pra gente conversar um pouco, sabe? Não pra fazer brincadeira nem beber Meu filho Você Você é a coisa mais linda da mamãe Meu filho Vem aqui Ai, gente Esse gato tá muito gordo Olha Ai, meu filhinho Fala Oi, pessoal Eu sou o Otávio Otávio É o menino da mamãe Cheirinho de cocôzinho da mamãe Otávio fica deitado na areia O ilustre gostaram É lindo, né? Ai, gente Nosso apartamento é lindo Ai, amor Será o que que é que a gente tá? Eu tô começando a ter dor de estômago Tá ouvindo? Oi Amor Tá com fone Tá estudando Ai, mas é isso Tava aqui, ó Anotando os vídeos Pra gravar no YouTube Vamos pensar juntas Vou pegar minha caneta Onde tá minha caneta? Cadê minha caneta, Otávio? Minhas canetas são tudo pra mim Adoro caneta, gente Tá? Vou procurar pra vocês Peraí, gente Só procurar aqui a minha caneta Vem, amor Não se limita Não se limita Vamos pensar juntas Vai Eu tava anotando aqui Deixa eu pegar meu cigarro Vou me concentrar Eu vou ficar aqui na live com vocês Até a comida chegar pra vocês Pra gente experimentar juntas Assim, eu experimentar, né? Mas é vídeo pro YouTube Tá? Vamos lá Vamos pensar juntas aqui Todo mundo O que vocês gostam Grava um vídeo dançando Apoio Ah, só falando pro TikTok, né? Ai, gente, peraí Eu só fumo assim Eu vou fumando Dou uma tragada Aí dou outra tragada Aí apago Aí trago Não, mas é pro canal mesmo Então vamos lá Eu marquei aqui O que vocês querem Responde ou paga Responde ou paga Que é Aquele vídeo que eu gravei com a Letícia Que a Vanessa responde Ou ela paga Ou ela Eu vou Eu vou sugerir dois papéis Pra ela Ela vai escolher Ela vai beber Ou ela vai tomar uma tortada na cara Né? Aí eu vou Vou gravar um vídeo como Vai comer o que eu escolher Um dia inteiro Né? Que é Tipo assim Eu vou tirar Vou fazer vários papéis Aí Na hora do café da manhã Eu vou colocar Duas sugestões De café da manhã Um café fit E um café Bom Aí O papel que ela tirar Ela vai ter que comer É tipo como se fosse um vlog, né? Aí eu tava pensando aqui Em outros também Mas é foda também Ficar falando aqui, né? Porque você sabe como o povo é Mas aí Eu quero que vocês Trollagem Maqui Ah, maquiando a van Deixa eu marcar aqui Maquiando Maquiando a Vanessa Maquiando amor Maquiando amor Vanessa me maquiando Vanessa Porque meu canal tem tudo, né gente? Fazer o que, né? Tudo É doideira Tem comida Tem bebida Tem beijo Tem tudo Tem música Tá, vamos marcar aqui Pensar em alguma coisa Em relação a isso Verdade ou consequência? Mas tinha que ser Umas consequências bem doidas, né? Tipo pular na piscina de roupa Do prédio Verdade ou consequência? Verdade ou consequência? Vou fazer um vídeo Um vídeo maquiando A Vanessa me maquiando Eu maquio na Vanessa E a Vanessa me maquiando Contando as minhas histórias Contando histórias Qual o nome que vocês acham Que eu tenho que pôr no quadro? Contando as histórias Né? Lá, não sei lá Contando histórias Maquiando a gente A gente não deixa 24 horas dizendo sim Nunca fiz Mas podemos tentar Dizendo sim O meu filho é muito lindo Meu menino Da mamãe O que que é, meu filho? Você é muito lindo Mamãe ama demais Você, meu bebê Quais os vídeos Que a gente já gravou Que vocês gostariam Que a gente gravasse de novo? Também queria saber Porque de repente Tem alguma trend antiga aqui Né? A gente poderia Às vezes trazer E fazer um pouco diferente A gente vai me vestir A roupa da Vanessa Tem que tá um pouquinho magra, né? Ela também Nome, lugar, objeto, cor O que que é isso? Nome, lugar, objeto, cor 24 horas 24 horas jogando play Ah, vídeo jogando E falar Sabe o que que eu vi? Eu não sabia que existia Câmera de Playstation Top, né? Pra gravar vídeo jogando Vídeos Jogando Mas eu vou precisar Da ajuda de alguém Pra me ensinar a gravar Assim Tente não beijar É top demais Mas a gente vai gravar, tá? Só pra lembrar vocês A gente não monetiza nele Mas a gente vai gravar Kiss Charles A gente pode fazer um Kiss Charles Diferente Amor Oi São dez e três O que? A gravar Não tem jeito, né? Estadouro é pra fazer live, né, amor? Amor Então vai se arrumar Amor Que brincadeira é essa da caixa? Ih, mamãe, que sonho! Ai, meu filho Meu leãozinho Eu só tenho um controle Do videogame Não dá pra fazer com ela Esse Sabe por quê? Porque na hora que chegar a comida Você prova na live Sim Entendeu? Então eu vou me maquiar aqui com vocês Pode ser? Tem um espelhinho aqui atrás É a ring light aí sozinha Só preciso ligar Deixa eu pegar aqui uma fonte Pra ligar a ring light Contos eróticos Vocês gostam dos contos? Nossa Marquei um monte de vídeo aqui Olha o tanto de vídeo Ah, responderam tipo Da caixa Os contos eróticos que saem da caixinha Que tu vai puxando os nomes É, amor Os contos eróticos a gente podia botar pra ver, né? Ah, tá Aquele da Não tô entendendo Tente descobrir o que tem na caixa Ah, tá Tá Vou colocar aqui Depois vocês me expliquem Tente Descobrir O que tem na caixa Ok, amor? Nada Eu tive uma ideia Amanhã eu te falo 24 horas agradando 24 horas 24 horas me agradando? Você me agradando Eu te agradando Você me agradando O vídeo é pro senhor Pela Foi nada Eu fixei assim, ó O pessoal tava perguntando de você Eu fixei A Vanessa tá estudando Eu vi Ai, eu tô sem sutiã Meshup É os da música, né? Vou fazer Quero muito Já quero esses vídeos Ai, essa linguagem tá muito baixa Pera aí Deixa eu tentar aumentar ela aqui Tá dando o meu pescoço Essa linguagem não prende, né, amor? Ela não prende É Gente Espera só um minutinho Que eu vou ligar Mas você guardou a caixa? Não guardou não Porque eu joguei Ah, tipo Você vai vendar, vã? Vem Vou colocar aqui Vendar Eu vou Vou só ligar aqui A ring light Pra eu ir me maquiando Tá bom? Pera aí Gordinho Fofinho Da mamãe Os meus meninos Lindos Da mamãe Tudo lindos Amor Ah, tá Vou pegar esse Carregador Do seu fone, tá? Já volto lá Deixa eu falar aqui Sozinha, amor Ué, eu vou fazer Que mania Ué, amor E tu como é que eu vou fazer? Você não me pediu Porque São muitas coisas Deixa eu ligar aqui A ring light Ai, gente Essa ring light Ela tem tipo um espelhinho Vocês estão vendo? Pra ver, né? Não tem pano Aqui no visual Depois colocar um sutiãzinho Com uma roupa Dá pra me ver? Tá Vamos lá Quero Amiga namorada Passar um creminho aqui Pra hidratar a pele Primeiro Graças a Deus Sem efeito, né, gente? Pelo amor de Deus Que merece Que merece Amor aquelas esponjas Que tem Que chegou hoje Elas são de base, né? Não Comprei um rímel na Shein Ó, gente Vou testar ele hoje Vamos testar juntos Acho que ainda tá muito Tá muito Nossa Eu mexi no espinho Aqui Como tá a minha testa? A live tá diferente, ó Eu gosto Porque eu gosto De pegar essa pontinha Pra passar embaixo É Deixa eu só lavar aqui A minha esponjinha Tá? Rápido Ai Pózinho Agora Deixa eu secar aqui Lindos A base Comprei umas esponjinhas De pó também Eu acho que é de pó, né? Não sei Gente, eu vou pegar mais um negocinho ali Rapidinho E vou lavar esses pão Já rapidão, tá? Ah não Vou usar isso aqui agora não Vou só pegar Acho que eu tenho um pouco de praia Nesse aqui Vocês consideram uma pessoa de Meu Deus do céu Parece um ano Me dá pra Ai Só que tá acabando Gente, eu não sei passar na testa Posso fazer o meu jeito aqui O jeito que fica bom, né? Sinto muito aí Sinto muito falar, né? Ai gente, se eu prender meu cabelo agora Ele vai ficar todo amassado Eu gosto dessa base aqui Que ela espalha muito bem Vocês estão na live de qualquer pessoa A pessoa tá se maquiando O prêmio dela vai Vai sair voando igual o nosso Sai? Não Tem que ser no nosso, né? Nossa, tem que acontecer essas coisas bizarras Nossa, tem que fazer a unha A moça vai fazer a unha quando? Ai, eu marquei pra terça feia Nossa, a minha tá feia já, hein? Mas eu acho que eu quero pintar de nude agora Eu ia fazer Ontem, hoje A moça, você acha melhor Usar a sua base até acabar E depois a gente abrir essa? Que pode ser, né? É melhor Espera aí, gente Fica um pouquinho pra lá, moça Ai, ai, ai Fala comigo, bebê Deixa eu tirar esse fixado aqui Que a Vanessa não... Ah, tá lá aparecendo Vou deixar aí O que que eu não faço por vocês, né? Olha isso Nossa, tô conseguindo ver nada nesse espelho Eu não enxergo E olha que o espelho tá bem aqui na minha frente, hein? É por isso que essas lives Somos únicas, né? Nossas lives Sempre tem que ter o quê? O que que tem que acontecer Na nossa live naturalmente? Derrubar bebida no chão Derrubar Bebida no sofá Saí da live sem avisar Não sei se eu tô passando direito, gente Né? Tô tentando Tá bom Eu tô igual o Tiririca Pior que tá, não fica Amor, você tá passando a base com essa esponja? Não é a esponja do pó É a que veio dentro dos negocinhos Ah, tá Err Err Não Amor, esses negocinhos de pó Eu posso passar pó, né? Só pra aquela outra esponja Como assim? Não entendi Ué, eu queria ter que ir tanto Sabe essas esponjinhas de pó Que eu te dei uma caixinha? Sim Eu posso passar pó com ele? Não Por que não? Não, essa daí você pode Mas aí você tem a outra melhor Pra que você vai passar? Qual outra melhor? Aquela que tem os pelinhos Ela é pra você usar o pó Mas é a que você A sua? A sua Eu não tenho Não tenho nada assim É isso aqui, amor Ó Ah, tá Mas tem que lavar, né? Aham Tô parecendo uma múmia aqui na frente de vocês Ai, meu Deus Amor, me empresta um pouquinho do seu negocinho que deixa rosinha Como que é o nome? Blush É Pra ver se tira essa cara aqui de assombração Tô parecendo uma assombração aqui na live Calma, gente Vai piorar Nossa, que medo É isso que já apareceu, amor Eu não quero, mano Eu não quero Tá, tá Meu filho Pode acordar, viu? Mamãe quer dormir à noite Seu safado Passar um pouco no cabelo assim pra dar umas luzes Pronto Assim a gente vai se transformando Aí a pessoa saiu da live Entrou e falou Meu Deus O que que tá acontecendo aqui? Tô assistindo o Halloween Até parece, né? Uma deusão, uma loucão, uma feiticeira Ela é demais Pronto Pronto Base concluída Aí limpa o resto na roupa Aí nunca mais sai Agora eu vou passar Pra não ter que lavar Eu vou usar Lalalalalalalalalalalala Aqui Essa esponja Amor, mas essa sua Ah, tá Ih, eu acho que é muito branca, hein, amor? Esse pó Vai ter bom que dar uma amenizada Porque o outro tá muito vermelhão É, gente, é assim que eu me maquio, tá? Não vem me criticar, não Olha como tá branco Meu Deus do céu Por favor, o pó, ele é translúcido Não, esse é o pó banana? Não Deixa eu ver aí como você tá passando Tá muito branco Qual o pó é esse, amor? É o pozinho que eu comprei Igual o seu, só que é o mais bege Eu me comprei Humilhar Meu Deus, a pessoa vem na live Dez meses pra passar essa vergonha Dá um jeito aqui, amor Cadê o outro? Deixa eu pegar o outro aqui, pelo amor de gente Não, olha Se vocês fizerem qualquer coisa contra mim Vocês vão me pagar Você tá vendo aí? Tô Pô, que vergonha E vocês tão vendo aí Vocês tão só rindo, né? Essas nojentas Deixa eu ver isso aqui Dá uma melhorada Ou você piora Acho que já era, né? Já caguei tudo Ih, tá ficando mais branco Tá bom Depois eu passo um blush aqui Pra ver se fica menos branco Vou ensinar uma técnica pra vocês, tá? Agora mesmo Pera aí Não falei que eu tô igual o tiririca Pior que tá, não fica? Não, e pior que ficou mesmo Tem que passar no pescoço aqui Pra ver se fica mais branco também o pescoço Ai, gente, eu sabia É o que temos pra hoje Passar um blush aqui Que eu não sei passar Qual que é a mão do meio, né? Não sei fazer Vou passar um pouco aqui no queijo Pra ver se Vou afinar meu nariz Amor Presta atenção A Vanessa aqui me ensinou Fazer igual a ela Passa um pouco aqui na testa Mas sabe o que Vou falar pra vocês Sabe o que é pior de tudo? Não há nada que eu faça Que me deixe feia Mas você quer fazer maquiagem Meu filhinho Meu filho Melhorou, gente? Fala, por favor Alguém fala que melhorou Vou colocar meu óculos escuro Pra usar Melhorou, né? Pronto Depois eu vou trocar a roupa, tá? Pra ficar mais bonitinha pra vocês Passa cuspe Na boca Pra tirar o acerto da maquiagem Aí passa a blusa Entendeu? Essa técnica aqui é nova Tirei a maquiagem Do meu picote Eu acho que ainda não estou satisfeita Vou afinar mais meu nariz Ó, afinei Afinei não, amor? Meu nariz? Vou pegar um menor Afinei meu nariz, gente Passada Pra pentear a sobrancelha Vou tirar o cabelo também Pra ver se sai da frente Ai, 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 ai Meu Deus Passei cada vergonha aqui Que isso aqui não é nada No final das contas O importante é o final, né? Eu não considero famosa não, gente Nossa, que gata Você quer o meu ou você quer o seu? Ninguém quer o meu Você quer a base e a esponjinha aqui Ai Desculpa aí Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá Que tá me atrapalhando O que foi? Que eu arrotei? Né? Foi pior, né, gente? Ai, eu não sei que me der essa sobrancelha Mas tá bom Do jeito que tá Tava ruim antes, né? Tô só dando uma melhoradinha E o boné? Ai, não, gente, sem boné Hoje não vai rolar Nossa, eu passei um negócio aqui Machucou minha boca Eu nem imagino esse vídeo de maquia na Vanessa Tá legal Só esse Ó Vou passar a blusa aqui Ai, tomara que esse rímel Não seja aquele rímel que mancha Hum, ele é bom, hein? Caralho Ó Sente o efeito, papai Todo mundo espera no momento dos cílios, né? Pum É bom esse rímel, hein, amor? Hã? Esse rímel é bom Vou ter 20 reais Ó Muito top Cadê minhas coisas? Ai, amor, peraí Deixa eu só passar esse rímel aqui em cima Estão gostando dos nossos tiktok juntas? Vou postar um amanhã bem, muito bom, hein? Fiquem ligadas Nossa, base mal feita Não é bem que eu tô de... Perfeito É ruim o rímel, amor? Ótimo Ai, sujei Nossa, eu machuquei minha boca A Van tá se maquiando, gente Vou ter que trocar aqui o fixado A Vanessa se maquiando Ai, eu só não gosto dessas... Dessas... Desses rímel muito melecadinhos Que eles melecam tudo embaixo Pra ver se... Corrisa logo Pronto Não tá isso? Deixa eu só pegar Eu gosto de rímel aqui Quando tá seco, sabe? Tá assim, ó Não tem mais nada Ó o rão Suja esse... Tá seco todinho aqui embaixo, ó Gosto bem grande Bem grande Bem boneca Pronto Agora eu só tenho que limpar aqui Ih, que mamãezinha Que que é isso, ei? Por que que eu vou ser assim? Palha de um leão Vou só pegar um cotonete aqui Pera aí, gente Dá o colégio à mão Ah, é, peraí Essa vai especialmente para tu Ixi Eita, fiz uma merda aqui, hein? Aí essa porra é a prova d'água Olha a merda que eu vou fazer agora, ó Saiu Pronto, termina aí Olha que rápida ela Que? Você terminou depois de mim? Sim, minha filha Eu sou prática agora Hum Eu sou uma nova mulher Isso aí Ai, vou passar um pouquinho Essa aqui, ó Ficou mais chato, né? Tem nada não Tava pior Pronto Aqui vai Aqui já flores Aqui só flores Nossa, esse rimeiro fica grudando Sabe quando fica grudando assim? Olha as esponjinhas que eu comprei Tá vendo meus rostinhos de boneca Eu tava muito desmaiada Carlicés Tava muito desmaiada, gente Eu tava Eu tava estudando Deus me livre Mas porque eu vou o quê? Virar uma empresária Rica futuramente Pelos meus esforços E aí eu ia entrar na live do jeito que eu tava Tava o cabelinho preso aqui de justinha E aí eu ia fazer live com as meninas Lá no close Do meu jeito Largada Eu falei Ah, não Aqui tô muito tempo Se aparecer Vou aparecer tomada Eu e a Idália Começa com elas um pouco Quando troca de novo E aí? Ah, eu tava tomadíssima Só quem ia me ver desse jeito Seriam as meninas do close Mas que bom, meninas Vocês iam falar Caraca, vão Para todas as meninas Que canime xerecão Você viu a cozinha amarante? Que cancinha? Aquela soltinha? Tá cheia? Oi, gente Qual? Gente, peraí só um minutinho E aí? Como estamos? Faz tempo que a gente não faz live aí Ah, pode ser Ah, eu fiquei com vontade de tomar um cozumel Ih, vai acabar a live, gente Vai, dois minutos Beijos Daqui a pouquinho a gente volta Seria rapidão Tchau Tchau